E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês outro vídeo. Nesse vídeo, acredito ou não, estarei trazendo novamente a propaganda aqui do JH porque lá tá em promoção e eu comprei lá os plugins, né? Eu tô rico aqui, né? Comprei lá os plugins e, mano, todos os plugins pagos estão por 5 doleta, beleza? Link na descrição, compra lá. E esse sistema, mano, com certeza muito neguinho vai usar e eu aconselho que é o sistema de cash. Cash, que não é cash, né? É um sistema de shopping onde tem um sistema de cash ou coins, né? Meio que existe várias formas de a gente poder falar sobre esse sistema. Mas vamos falar, vamos dizer que é o sistema de cash, né? Cash, cash, como que eu chamo a cash? Eu vou mostrar pra vocês como funciona, como configura e por aí vai. É bem legal realmente e claramente o vídeo vai ser bem grande porque é muitos detalhes que a gente vai ter que mexer e você do outro lado que você for comprar e você quiserem a parte 2 desse vídeo, mano, deixem nos comentários, beleza? Dado essas avanças maravilhosas, vamos pra aquela nossa propaganda maravilhosa da Steve Host. Mano, cara, vocês sabem muito bem que eu sou um dos caras que manda naquela bagaça. E velho, escutem só, Steve Host, 1 giga, 6 doleta. Alguma coisa mais? Alemanha, o PIN é 130, 170, dependendo da sua localização. Cara, e mano, pra você entender, o mais caro aqui, o da Alemanha tá em 72 reais, 12 gigas. Cara, mano, você não quer isso, você quer VPS, quer ter sua coisa própria? Escolha a localização, Estados Unidos, Canadá ou Alemanha, cara. Vamos pegar a Alemanha que é baratinho pra você, cara. O mais caro aqui é disso. Olha pra vocês terem ideia, mano. Olha só, olha essa porra aqui, mano, olha só. 60 gigas, 60 gigas por 400 reais. Você não tem condição? Vamos pegar mais baratinho aqui. Olha, 4 gigas por 45 reais, 46 reais. Então, entra agora na Steve Host, link na descrição. E aproveitando também, aquela divulgação marota do grupo do Zapcraft. Mano, entra no grupo do Zapcraft, primeiro link na descrição. Lembrando que o próprio JK tá aqui, o Vito, o Eduardo, esse viado aqui. Todos os desenvolvedores diamantes estão aqui na minha comunidade. A maior comunidade de configurações e criação de plugins da comunidade Minecraft. Então, dado essas propagandas, vamos começar a falar do JH. Esse aqui é o site do JH, vocês podem perceber que ele tem plugins gratuitos. Existe o plugin de almas, o Shine, esse aqui eu não conheço, o Antibot. Esse Antibot dele é a versão V2. Existe a V3, mas a V3 nem tão cedo ele vai colocar. Colorei placa, super tag, coisa, ultimate bridge, admin e anti-script, né? Eu vou nem falar. E aqui no Brasil nós temos os plugins que estão tudo por 5 reais, cara. Tá na promoção, como eu falei pra vocês. Ó, eu fiz um vídeo do sistema de economia que é um maravilhoso. Mano, pra você ter ideia, tem um top mod de e-mail no GUI, incluindo também, tem no chat. Então, você tem ideia. Logo, e nesse vídeo a gente vai gravar o JH Underline Shop, né? Provavelmente o nosso próximo vai ser o JH à venda e logo terceiro lugar os marketing, né? Então, todos os plugins de almas estão por 5 reais. Compra agora. Beleza? Depois de você ter comprado, você vai entrar na sua conta. Depois de entrar na tua conta, vai aparecer todos os plugins que você vai ter comprado. E, galerinha, é o seguinte. Presta atenção. Quando você for comprar uma conta, você vai comprar os plugins, ele vai enviar um e-mail pra tua conta, tá? Lá pro e-mail da tua conta. Informando o login e a senha. Você vai logar aqui, claramente. E você vai pegar o IP da tua internet. Lembrando que tem que ser o IP da tua internet ou do IP do seu Multicraft. E você vai colocar a porta. Nesse caso aqui, eu não tô mostrando o meu IP, mas aqui é o meu IP da minha máquina. Da minha VPS. Então, eu coloco aqui o IP da minha VPS mais a porta do meu servidor. E aqui é a chave que eu estou utilizando. Vou avisar pra vocês que não tem como você, do outro lado, utilizar essa chave. Para você utilizar essa chave, necessariamente você precisa ter acesso a esse meu IP. Tirando isso, nada, né? Beleza, depois de você ter feito o download do plugin, blá blá blá, etc. Ele vai vir assim, deixa eu fechar isso aqui também. Ele vai vir essa pasta, você vai colocar esse arquivo Java dentro do plugin. Ele vai gerar essa pasta. Depois de gerar essa pasta, vai vir só a configuração. E aqui na configuração, você vai colocar a licença lá do site. Beleza? Então, vamos começar de onde? Vamos começar do início. Bom, primeiramente, aqui vai perguntar sobre o Servinfo. No caso, a informação necessária do servidor. Nesse caso aqui, ele vai perguntar o nome do seu servidor. Nesse caso, eu já estarei configurando. Já pra deixar um pouco lá no servidor, pra depois eu reconfigurar novamente. No caso, o nome do meu servidor é RedMCM. Mas, se você quiser colocar o nome, sei lá, for PVP ou por aí vai. Deixa com a sua criatividade. Eu vou colocar aqui. Eu já vou deixar bem organizado mesmo. Lembrando que esse vídeo vai ser bem detalhista. Eu conversei até com o JH sobre o vídeo. Teria algumas dúvidas que realmente era necessário pra você abrir. Logo em seguida aqui, vai ser a mensagem que ele vai receber quando ele adquirir o coins, o cash. Vamos chamar de cash, beleza? Eu não sei se vocês sabem, mas esse sistema, quando você compra, você ativa o sistema de PagSeguro, Mercado Pago e... Desculpa. Mercado Pago, Paypal e PagSeguro. Vocês podem muito bem vincular essas coisas aqui. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui, essas vinculações, porque primeiro é que eu não estou com minhas redes sociais de pagamento. Então, se vocês quiserem, eu faço o segundo vídeo ou a terceira parte do vídeo, falar a verdade. Mas, vamos voltar lá pra cima. Essa mensagem aqui, ele vai enviar pro jogador dizer que você ativou e vai dar o valor do botão que você vai gerar no PagSeguro, no Mercado Pago e no Paypal. Então, ele vai dar o valor aqui, tá? Então, se você também quiser colocar, sei lá, tipo, vamos dar um exemplo aqui. Você quer avisar pra todo servidor que o jogador... Vamos dar um exemplo. O jogador... Comprou... 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 Ponto... Ponto... Cash, vamos colocar cash. Comprou cash. Compre... Compre... Você... Também... Aí, você aqui coloca... O site, né? Do seu coisa. Eu vou deixar esse exemplo aqui, bem óbvio. Aqui, galerinha, é o desconto. Esse desconto é mais ou menos o seguinte. Toda vez que uma pessoa for fazer uma compra, ele vai ter um desconto aqui. Então, né? Isso aqui, galerinha, é bem interessante o que o Joel 8H fez. Que é o seguinte. Ele não vai aceitar pagamentos antigos. Isso quer dizer o quê? Se a gente colocar um ano específico, um mês e por aí vai, antes disso, ele não vai aceitar pagamento. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dar. Vou pegar a nossa data de hoje, beleza? Então, hoje é 10 do 7 de 2019. Então, vamos pegar aqui. Vamos colocar 10. Olha, vamos colocar 9. 10 do 10 de 2019. Isso quer dizer o quê? Quem comprou os botão, tá? O A-Key ou por aí vai, ontem não vai conseguir usar hoje. Porque hoje é dia 10, tá ligado? Então, só vai funcionar os botão. É o botão da compra. Se por acaso o cara comprar a partir do dia certo que a gente quer. No caso, hoje é dia 10. Então, a galera que utilizar o botão do dia 10 vai funcionar normalmente. Lembrando que isso aqui é para os botões antigos, tá? Então, no caso, eu vou colocar aqui. Eu vou deixar essa data aqui mesmo. Vamos colocar, vamos colocar. É, eu vou colocar. Eu vou colocar 10 aqui, vai. Colocar 10 do 10 de 2019. Pode ser? Galerinha, isso aqui é... Isso aqui é o ID dos blocos que vão marcar o limite das coisas que a gente não vai alterar. Isso aqui é o brilho dos blocos também que a gente não vai alterar. Aqui são algumas informações sobre o nome do produto. E o produto, né? No caso, a gente não vai alterar. Mas se vocês quiserem alterar, vocês alteram. Aqui vai ser o site, como eu falei para vocês. Vocês já tiveram o site. Vocês coloquem aí. Lembrando que lá na Steve Austin, logo, logo... Eu acho que já pá, não sei o que... Eu acho que o vídeo vai ser postado hoje, né? Dia 10. Mas a Steve Austin, logo, logo, vai ter o próprio site de venda de VIP. Então, se você quiser adquirir esse sistema de loja, entra na descrição, link da Steve Austin. Beleza? Aqui não é banco de dados. Eu não preciso nem explicar como funciona a banco de dados. Com certeza, muitos de vocês conhecem, né? Como eu falei, é o sistema de mercado pago, né? PayPal, por aí vai. Galera, olha que curiosidade aqui. Como eu falei, essa parte aqui de venda automática, eu prefiro mais fazer de um vídeo só, porque a gente vai ficar mais focado. Porque se a gente colocar tudo em um vídeo só, vai ficar muito longo. Mas como funciona? Uma base. Vamos simular que você vai criar um botão, beleza? Vocês vão criar um botão. Nesse botão, você vai colocar a informação que esse botão vale 20 pontos, tá? Então, você vai colocar a informação, 20 pontos e o valor do botão. Você pode colocar 5 reais e o título vai estar 20 pontos. Então, quando o cara comprar esse ponto, ele vai receber uma key e essa key ele vai confirmar dentro do servidor. Como eu falei, é melhor fazer no segundo vídeo para mostrar para vocês um pouco mais detalhadamente. Aqui embaixo vai ter a mensagem, né? Lembrando que nós temos a própria prefix. No caso, já vai vir como o JH por aí vai. Eu vou alterar e vou colocar MCM, né? Para deixar bem bonitinho. Vou deixar aqui essas partes aqui escuras. Vamos deixar o MCM grosso, né? E vamos deixar isso aqui também dessa forma. E vamos deixar grosso aqui. Essa parte aqui eu vou deixar branquinho, como sempre. Se você quiser alterar essa parte aqui. Como eu falei, é mensagem. Se você quiser, vocês alterem e por aí vai. Aqui no caso, você tem pontos. Esse aqui no caso vai passar as informações necessárias do jogador, né? No caso, você tem pontos. Vai ter o ícone que a gente vai colocar. No caso, vai ter um coisa, efeito. Algumas informações. Adquira pontos em nosso site. Lembrando, se você tiver um próprio site, você coloca aqui. No caso, eu estou colocando o meu. Porque eu tenho um site, mas não está online, né? Então, nós temos aqui o Shopping Info. Provavelmente o Shopping Info está nessa categoria aqui, como eu falei. Vocês vão ter que ler basicamente, tá bom? Nesse caso, eu não vou ler, porque vai ficar muito mais longo o vídeo e a atenção não é essa. Aqui embaixo, são as Cays que, quando o cara compra o VIP, compra a Cache, tanto faz. Ele vai gerar uma Cays e a informação vai ser passada para o servidor. E aqui vai ter algumas Cays que vão ser compradas. Claramente que nenhum jogador vai ter acesso. Aqui são as Logs, que vai ter algumas informações sobre Cache. No caso, eu me dei Cache mesmo, tá bom? E aqui são as Contas, tá bom? Agora, temos as Categorias. Essas Categorias, eu vou avisar para vocês, que não tem como apagar, tá? Essas Categorias não tem como apagar. E o que essas Categorias tem a ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar Barra Shop. O moleque já entrou aqui reclamando. E aqui vocês podem perceber que temos essas Categorias exemplares. Eu já falei com o JH, perguntando se tinha como, sei lá, desativar uma dessas aqui. E ele falou que não tem. Então, não adianta você, do outro lado, apagar a pasta, sei lá, apagar um bichinho desse aqui e falar Ah, eu não quero que tenha o número 9. Meu, que ele já falou que sempre vai gerar. Então, né, nem adianta apagar. Então, cada categoria dessa aqui, a categoria 1, 2, 3, 4, tá tudo aqui. Então, se você não quiser utilizar, sei lá, a categoria 10, você vai colocar esse cadeadinho que a gente também vai mostrar para vocês. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui na minha humilde VPS, né? Lembrando que essa minha VPS não está na Steve ainda, mas logo, logo estará, né? O John tem que me dar essa merda. Vamos lá. Vamos colocar aqui em categorias e vou pegar a primeira categoria que eu desativei. Eu coloquei ela desativada e vamos lá. Bom, primeiramente, vocês podem perceber se ele vai perguntar se por acaso essa categoria está disponível. No caso, eu coloquei false. Isso quer dizer o quê? Se você coloca o disponível dela falso, então ela vai aparecer esse cadeadinho, dando a ilusão que ela não está disponível. Esse item não está disponível. Tá bom? Aqui, no caso, ele vai perguntar o nome do item, o nome dessa categoria, o inventário da categoria, o item. Lembrando que você pode colocar o número como também nome, tá? Aqui, algumas informações. No caso, se você quiser passar a informação de VIP, por aí você consegue. Aqui, se você quiser colocar encantamento, que eu não entendia até agora, porque o JH colocou essa porcaria. E aqui, a gente coloca uns efeitos, tá ligado? Para ficar. E aqui são alguns itens que você pode vender. Nesse caso aqui, ele está... Aqui em que a gente colocou, a gente colocou para vender uma espada. Então, no caso, vai ser aqui, olha só. Vai ser a espada. O ID dela vai ser o diamante. A quantidade vai ser 1, no caso, o número 1 aqui, né? A informação é, compre isso, você ganhará um item. O slot, tá? O slot vai estar em 20. E quanto ele vai gastar para comprar essa espada. Então, no caso, ele vai gastar 10 cash. Aqui vai ser o comando que ele vai executar. Não sei se vocês perceberam, mas no caso, como a gente colocou espada, a gente vai colocar o comando do servidor da espada. Se você tiver, sei lá, algum kit específico já pronto, a gente também pode colocar. Nesse caso aqui, eu coloquei PVP. Nesse caso, como é um kit plus, eu posso muito bem colocar aqui plus. Eu vou colocar plus para vocês verem como vai funcionar. Se der erro, não tem problema. E aqui vai perguntar se você quer que esteja aquele efeito, né? Vamos fazer aproveitar também. Vamos simular, vamos tentar. Eu não vou criar outro não, porque eu tenho que pensar direito e o tio Zap não está muito bem em pensar, né? Mas, praticamente, vocês vão copiar isso aqui, né? Vão alterar o nome. Se você quiser colocar o nome VIP, sei lá, adquirir VIP, você vai colocar VIP aqui dentro. Aí vai colocar o nome do item, no caso VIP, né? Aí você coloca diamante, quantidade, no caso número, coisa. Eu vou colocar o nome 21 aqui para ficar do lado um do outro. Outro, a informação, né? O valor, eu vou colocar um pouquinho caro. Eu vou colocar 100. Então, são 100 cash. Aqui nós temos encandamento. Lembrando que não é necessário. E aqui é a informação do cash. Eu vou aproveitar também. Eu vou pegar aqui. Eu vou entrar aqui no meu servidor. Eu vou colocar kits. Beleza, eu tenho um kit de brindes. Eu vou pegar o ultra. Vamos colocar o ultra para mim? Então, se eu comprar, eu vou pegar o kit ultra. E lembrando, né? Que o ultra é com R no final. Deixa eu só me enganar aqui. Não, ultra sem R. Então, é ultra. Beleza. Então, no caso, quando o jogador pegar essa coisa. Lembrando, galerinha, que eu estou dando aqui um exemplo, tá? Você pode colocar outros comandos. Se você utilizar o CVVIP ou VIP0, você pode dar o sistema de cash, que é o sistema do JHShop. Ele vai dar o comando da VIP e vai dar já o VIP automaticamente. Então, vocês podem ter a base. Eu jogar JH... Eu meio que não estou mais falando merda. Então, JH vai me corrigir se por acaso eu falei alguma porcaria no meu vídeo. Beleza? Então, essa aqui é a informação. Não deixei disponível. Vamos deixar disponível, né? Vamos deixar disponível. Beleza. Então, qualquer pessoa agora vai poder usar. Eu vou pegar, né? Eu vou pegar não. No caso, é ver essa categoria, né? Temos essa aqui também. Essa categoria é um exemplo que ele deu, né? Vocês podem perceber. É praticamente a mesma coisa, né? Como eu falei para vocês. Ó, eu vou simular que eu não quero utilizar a categoria 10. Eu não quero usar a categoria 10. Eu vou colocar a falsa aqui. E quando eu dar Shop Reload, essa categoria não estará mais funcionando no meu servidor. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar Shop Reload. Ele vai carregar o sistema. Vamos apertar Shop. Você pode perceber que a categoria 10 foi desativada e a categoria coisa está funcionando. Você pode perceber, ó. Você pode perceber aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Espada. Espada, espada. E nós temos aqui VIP. Primeiro, eu vou pegar... Lembrando que eu tenho já o cash, né? Então, vamos... Daqui, ó. Você pode perceber que apareceu já o kit para mim e apareceu a mensagem. Você comprou espada por 10 cash. Beleza? Então, agora vamos apagar essa coisinha. Vamos colocar novamente Shop. Shop e vou pegar agora... Agora vamos pegar essa 2 aqui, né? No caso, vou gastar 100 para pegar um kit. Vamos ver qual kit eu vou receber. Aqui eu peguei o kit Ultra. Gastei uma grana boa, né? Esse aqui é o kit. Você pode perceber, né? Então, né? Vocês podem perceber. Lembrando que o sistema de kit que eu fiz, eu fiz no Essentials. Então, toda vez que eu compro o kit específico, né? E vocês podem perceber também que ele dá o dinheiro. Ele tira dinheiro aqui, né? Você pode perceber. Ó, vamos dar mais uma compradinha. Aquela compradinha marota. Olha só, olha. Estou com 19 mil e por aí vai. Vamos ver, ó. Comprei. Vamos ver. Deu a diminuída. Você pode perceber. Então, o plugin está GG. Beleza? Eu tenho que falar mais alguma coisa. Eu acho que eu tenho que falar também sobre como dar GIV, né? Dar coins para outro jogador. Que eu não estou lembrado, realmente. Eu não estou lembrado, infelizmente. Não sei se é assim. Deixa eu ver se é assim. Não é assim. Vou pegar o comando aqui para terminar o vídeo. Voltei. Então, já peguei aqui a informação e vamos colocar aqui, ó. Pontos. ADD. O seu nick. E o valor que você quer dar, né? Então, vamos dar aí o 99 coisa ali. Vamos ver se eu recebeu o dinheiro ali. Vamos ver. Vamos ver. Aumentou lá. Vocês podem perceber. Agora eu estou com 9 miletes. Beleza? Então, esse aqui é o vídeo, né? Tomara que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os plugins que estão aqui no meu servidor, né? Tá no canal aí. E se você do outro lado quiser testar o servidor, link agora vai ficar na descrição. Lembrando que é redmcm.com. E vamos só para garantir mesmo. Galerinha, o plugin que eu usei aqui nesse vídeo aqui foi o jh__shop, tá bom? Lembrando que o plugin está por 5 reais. Então, mano. 5 reais é valor de 2 reais de pão lá. Vocês... Mano. Tá aqui, ó. Tá? Então, já está avisado. Comprem lá. Beleza? E a Steve Austin é a melhor hospedagem em Minecraft. Lembrando que o jh está aqui na Steve Austin, né? Então, entra aqui, ó. Só para garantir mesmo. Né? Só 6 reais no servidor de 1 giga. E se você pegar o de 4, você só vai pagar 24. Melhor hospedagem em Minecraft da comunidade Minecraft. E, mano, entra no meu servidor, entra no meu grupo. Muita propaganda para eu ganhar money e ser feliz. Até mais. Tchau.